Sobre esse ponto do aborto, eu até ia tratar desse assunto, vou adiantar aqui. Você foi chamada de abortista porque você defende a legislação atual que permite o juiz não aplicar a pena em caso de aborto feito por médico em gestante que foi vítima de estupro. No caso de risco de morte para a mãe também? Sim, também. Nesse caso do estupro, quais seriam os valores em jogo? A pergunta é, a vida do feto, do bebê, não estaria acima de eventuais constrangimentos para a mãe, um sofrimento da mãe? Sim, seu ponto de vista religioso, sem dúvida. Seu ponto de vista jurídico também estaria. Mas é uma concessão, entendeu, que o direito faz. E assim, eu sou favorável, por exemplo, ter serviços de aconselhamento, dessa mulher ser esclarecida, sobretudo sobre a possibilidade da entrega legal. Uma das minhas pautas na Assembleia é a adoção, é desburocratizar a adoção, facilitar as mulheres, em quaisquer situações de fragilidade, a entregarem os bebês para evitar aborto, para evitar infanticídio, para evitar abandono de incapaz, para evitar maus tratos. Então, eu sou favorável a outros instrumentos para, vamos dizer assim, prevenir o aborto em caso de estupro. Porém, como o direito penal é a última raça, é o último braço do Estado, e eu trabalho com o direito penal com essa perspectiva, não me parece que a punição penal estaria justificada num caso desse, entendeu? Então, eu não estou falando de legalizar ou de deixar de reconhecer o direito à vida desse bebê. Ele tem o mesmo direito à vida, entendeu? Mas é a questão da punição penal. Então, a gente pode ter outros instrumentos para desestimular essa mulher a tomar essa medida extrema, que muitas vezes é motivo de sofrimento por uma vida inteira para ela, entendeu? Tem promoção, claro, de novo, como no ano passado, tem promoção da Brasil Paralelo. Você faz uma assinatura de qualquer plano da Brasil Paralelo, BP Select, que é o streaming de filmes da Brasil Paralelo, núcleo de formação, plano patriota, você faz uma assinatura e ganha outra, de graça, grátis, totalmente gratuito, para você dar para quem você quiser, para uma pessoa que você ama. Isso é um presente que não tem preço, isso é conhecimento, vale para a vida inteira. Então, assine a Brasil Paralelo, qualquer plano, e você ganha, de graça, um outro plano para dar de presente. O conhecimento é uma moeda, uma pessoa informada, uma pessoa que saiba, que tenha novos olhares, novas informações, que encontre o conhecimento, essa pessoa só pode melhorar. Eu acho que é um presente incrível esse, de você dar o conhecimento. Olha que coisa bacana. Você está favorecendo o outro a crescer, a ser um cidadão melhor, a ser uma pessoa melhor, a votar melhor e a ter um país melhor. Música Música Legenda Adriana Zanotto